Quem foi Leônidas da Silva, o diamante negro e inventor do gol de bicicleta? Leônidas da Silva, o diamante negro, nasceu no Rio de Janeiro, capital, em 6 de setembro de 1913 e faleceu em Cotia, São Paulo, em 24 de janeiro de 2004. O homem borracha, como também era conhecido, foi um jogador de futebol considerado entre os mais importantes da primeira metade do século XX. Notabilizou-se por defender o São Paulo Futebol Clube e o clube de regatas Flamengo, além da seleção brasileira, e é frequentemente lembrado pela jogada que se tornou sua assinatura, o gol de bicicleta. Nascido em São Cristóvão, era filho de Manuel Lunes da Silva e Maria da Silva. Era um menino simples de São Cristóvão, bairro da zona residencial e comercial do Rio de Janeiro. Depois que ficou órfão de pai, foi adotado pela família em cuja casa a mãe trabalhava como empregada doméstica. Embora tenha concluído os estudos primários e o colegial em escolas daquele bairro, Leônidas queria dedicar-se ao futebol. Ainda bem jovem, começou a praticar o esporte, então amador, nas peladas na Ponte dos Marinheiros. Aos 14 anos, conseguiu trabalho como ajudante da Light, companhia fornecedora de energia elétrica do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, já se destacava como juvenil do São Cristóvão. Nos idos de 1926, ele também passou a defender outros clubes do bairro, como a Vanessa, depois o Barroso e o Sul-Americano, a fim de ganhar algum dinheiro. Tornou-se profissional do São Cristóvão aos 16 anos, estreando no clube Sírio-Libanês, a única equipe formada por negros do subúrbio. Em 1930, Leônidas transferiu-se para o Bom Sucesso, onde assinou seu primeiro contrato assalariado, pelo qual receberia R$ 400 mil por mês. No Bom Sucesso, Leônidas também jogou basquete, tendo conquistado campeonatos desta modalidade esportiva. Ainda atuando pelo Bom Sucesso, estreou em 1931 pela Seleção Carioca, adquirindo a partir daí fama no meio de campo. Em um amistoso pelos cariocas contra o Ferreque Vários, TC, então campeão úmbero, ele marcou um tento na partida. Ainda em 1931, conquistou o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Leônidas ganhou uma oportunidade na Seleção Brasileira em 4 de dezembro de 1932, que enfrentou o Uruguai no Estádio Centenário pela Copa Rio Branco. O Brasil venceu com dois gols do jovem Leônidas da Silva. Inclusive, na partida contra o Uruguai, fez o primeiro gol de bicicleta, jogada que o imortalizou, além de receber o apelido de Diamante Negro. Embora não tenha sido o verdadeiro inventor do gol de bicicleta, foi por muito tempo creditado erroneamente por historiadores e jornalistas esportivos brasileiros. Mas ele próprio admitiu, antes de morrer, que já se fazia um movimento, cuja primeira execução deu-se em 1914 pelo jogador espanhol naturalizado chileno Ramon Zaga. Em 1934, foi um dos convocados para a Copa do Mundo da Itália, tendo marcado o único gol da única partida da Seleção Brasileira na competição. Em 1933, foi contratado pelo Penharol do Uruguai, permanecendo menos de um ano naquele país por causa de uma contusão no joelho. Retornou ao Brasil para jogar pelo Vasco da Gama, sendo campeão carioca daquele ano e ainda participou de sua primeira Copa do Mundo. No ano seguinte, contratado pelo Botafogo, foi novamente campeão. Em 1936, finalmente foi para o Flamengo, um dos clubes mais importantes em sua carreira, ganhando o título estadual para o clube em 1939. A transferência de Leônidas para o Flamengo foi lembrada pelo dirigente botafoguense Carlito Rocha, mais de 30 anos depois. O Leônidas deu uma entrevista no Rio Grande do Sul, afirmando que era Flamengo de coração. Quando votou, confirmou minhas declarações. Mandei-o embora imediatamente e fixei o preço do passe em 5 pontos de réis, que era o quanto ele devia à tesouraria do clube. No dia seguinte, o Flávio Costa foi lá no clube e levou o Leônidas para o Flamengo. Eu não podia admitir no Botafogo um atleta que dizia publicamente que por baixo da camisa alvinegra, pulsava um coração rubro-negro. O clima no Flamengo foi se deteriorando, entretanto. No início de 1941, recusou-se a participar de uma excursão à Argentina, por estar lesionado. Isto, somado às constantes participações em propagandas, o levou a problemas com os dirigentes. No meio disso, foi preso pelo exército por utilizar um atestado de reservista falso para conseguir um emprego público, encerrando sua passagem pelo Flamengo. Antes, participou mais uma vez da seleção brasileira, representando o país na Copa do Mundo da França de 1938. Na oportunidade, foi considerado o melhor jogador, além de ser o artilheiro com sete gols, em uma competição em que o Brasil terminou em terceiro lugar. É um dos maiores artilheiros da história da seleção canarinho, com 37 gols em 37 partidas disputadas. Em 2020, em um ranking elaborado por especialistas nos jornais O Globo e Extra, figurou na oitava posição entre os maiores ídolos de futebol da história do clube de regatas do Flamengo. Na década de 1940, Leônidas foi comprado pelo São Paulo Futebol Clube, no qual foi a transação mais cara do futebol sul-americano à época, e tornou-se o jogador mais famoso do clube durante sua passagem. Sua estreia bateu o recorde de público do estádio do Pacaembu, com mais de 70 mil torcedores presentes. Ele foi o responsável por cinco títulos estaduais do clube paulistano nas temporadas de 1943, 1945, 1946, 1948 e 1949. Leônidas parou de jogar em 1951, aos 38 anos de idade, sendo sua última partida oficial em 1953, no Campeonato Sul-Americano de Veteranos. Marcou 142 gols pelo Flamengo e 144 pelo São Paulo, além de 23 tentos em 36 jogos pelo Botafogo e gols por outros clubes. Acrescentando os tentos pelas seleções carioca, paulista e brasileira, totalizou 429 gols como profissional desde 1929. Buscou uma carreira como técnico, não obtendo, porém, o sucesso desejado. Tornou-se dirigente do São Paulo e depois comentarista de futebol, sendo considerado por muitos um comentarista direto, duro e polêmico. Em 1974, durante uma partida, esqueceu repentinamente o assunto que estava cobrindo. Eram os primeiros sinais da doença de Alzheimer que o debilitavam. Durante 30 anos, ele viveu em uma casa para tratamento de idosos em São Paulo, custeada pelo tricolor paulista. Veio a falecer em 24 de janeiro de 2004, por causa de complicações relacionadas à doença. Leônidas foi enterrado no Cemitério da Paz, em São Paulo. Na semana que completaria 100 anos de seu nascimento, Leônidas foi homenageado por duas equipes pelas quais jogou. Pela Série A, o Flamengo, diante do Vitória, utilizou uma camisa com a hashtag Leônidas sem as costas. Pela mesma competição, o São Paulo contra o Criciúma concedeu à viúva de Leônidas uma camisa especial e bandeja de prata sobre a data.